Olá pessoal tudo bem com vocês espero em Deus que sim sejam bem-vindos e bem-vindas a este canal a receita hoje é esse bolo de macaxeira mandioca ou aipim eu não sei como pronuncia na sua região aqui no agreste pernambucano conhecemos como macaxeira gente é um bolo para ser degustado com toda a família no café da manhã no lanche da tarde ele é perfeito um bolo nordestino que o sabor é maravilhoso gente fala sério não tem como uma delícia dessa ser ruim não é mesmo super fofinho uma delícia gente o sabor é maravilhoso vamos lá me acompanhar na preparação pessoal aqui eu tenho uma macaxeira que pesou um quilo e aqui eu vou ralar ela toda no ralo para fazer o meu bolo esse é o primeiro passo para fazer o meu bolo de macaxeira acabei de ralar gente mas eu creio que não vai dar um quilo de massa aqui ó tá vendo porque porque ficou esse meio da macaxeira e aí eu vou ter que espremer para poder dar um quilo de massa então eu vou precisar de cascar mais uma macaxeira ou mandioca não sei como você pronuncia na sua região para poder espremer porque eu quero um quilo de massa isso aqui eu descarto para não me machucar e essa aqui pesou 400 gramas vou ralar e depois espremer para ver se vai dar um quilo de massa agora eu vou espremer e ver se dá um quilo se não der um quilo de massa eu ralo mais sem problema nenhum que essa macaxeira aqui é o meu esposo que traz do sítio olha só pego um pano de prato ó e aí eu pego um pouco da massa ralada e aí eu espremer para sair a água da amacaxeira que eu quero apenas só a massa e vou mostrar para vocês olha quanto de líquido que saiu apenas de um pouco de massa como esse e depois de espremer bem espremidos vamos ver como fica a massa e a massa fica assim ó tá vendo bem sequinho toda massa ó tá aqui um quilo depois de espremida tá vendo ó como fica agora é só esfarelar toda toda massa e para começar a fazer o meu bolo coloco uma pitada de sal duas conchas duas colheres como é só bem generosa coloco uma xícara de açúcar porque eu não quero ele muito doce mas se você gosta dele mais docinho você pode colocar uma xícara e meia e coloco quatro ovos aqui teve um ovo gente esse aqui que tem duas gemas mas são quatro ovos e agora é só envolver tudo coloco uma xícara de coco esse coco é fresco tava no congelador mas se você não tiver o coco fresco você pode colocar tranquilamente coco seco coloco leite de coco se preferir pode colocar leite de vaca tá e agora é só envolver tudo muito bem envolvido agora coloco uma colher de sopa bem generosa de fermento para bolos e agora é só envolver tudo muito bem envolvido e essa massa ela fica assim mesmo não é aquela massa leve ela fica assim mesmo uma massa pesada e aqui eu tenho uma forma passei apenas margarina e aí eu transfiro toda essa massa para essa forma e aí é só levar ao forno que está sendo pré-aquecido a 180 graus e agora a gente é só organizar e levar ao forno depois de pronto eu volto com vocês vocês não tem noção de como é saboroso esse bolo gente olha só o resultado do meu bolo vocês não tem noção do cheiro bom que está aqui ó não precisa nem passar a faca ao redor de tão maravilhoso que ficou é só virar ó maravilhoso não é e aí você já deixou seu like ainda não por favor deixa aí o teu like dessa força para o crescimento do canal então ficarei feliz se você ajudar o canal a crescer valeu gente cheiro grande até a próxima e aí 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 Vamos lá.